Fala galera, beleza? Jody Knox viu aqui com mais um vídeo de Raybon6 pra vocês. Tô um pouquinho sumido galera, pra vocês me desculpem, mas tamo de volta aí. Vou prometer pra vocês que vai ter vídeo quase todos os dias, beleza? Tamo com a galera aqui, Bruno e Lucas. Tamo junto galera, dá aquele salve aí. E aí mano? Rapaziada. Isso aí, tamo junto. Agora eu tô ouvindo vocês também, viu? Ô Bruno, tô te ouvindo, viu? Pelo Skype. Coloquei o fone de ouvido. Na televisão. Doc ou Smoke? Pera aí, registros, a gente vai, beleza. Doc ou Smoke? Doc ou Smoke? Vai de Doc aí, vai de Doc, né? Doc, Doc, Doc. Tamo lá, tamo com essa galera aí, tamo aqui entre o nosso clã. Brunão, Lucão e Jonão. É isso aí. O set era até feito esse esquema aí mesmo. É, ué. O Jonão e o Lucão, teria sido uma boa. É. O ruim que o Jonão não fez isso aí. Minha namorada aqui também no fundo. Dá um oi aí, amor. E amor, o que você tá achando? Então nós temos que ganhar, né? Temos que ganhar. Quanto você pagou, Joni? Ô, agora é o seguinte. O valor desse ar é de mil e... Vou expressar lá em cima. Mil reais, o certo. O valor dele. Quando tá frio esse esquema aí. Mas eu peguei em mil e trezentos. Ah, sim. Eu criei de Valkyrie pra fazer um pulo pirata, mas não vai dar. Quer dizer... Já pegaram a Valkyrie. Ah, não, mano. Eu tô muito ruim hoje. Eu não consigo vestir um drone. Alguém me ajuda. Por favor. Você consegue matar o drone? Não. Tá feia a coisa, hein. Ah, não, Joni. Eu tô correndo atrás do drone, Joni. Eu perdi o drone. Aqui, ó. Cadê o drone, Joni? Ah, tá. Pegou? Tá ruim, bro. Nossa, Joni. Reforçaram aí, já? Tá, tá feia a coisa. Ai, meu Deus, mano. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se a sensibilidade tá alta ou tá fraca. Pronto, peguei. Pegou? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Vamos lá. Não tá tão ruim assim. Eu nem vi o nível dos caras aí. Nem sentimos que os caras saem. Ah, velho. Que mentira, mano. Fiquei parado na janela. Não, mas aí, ó. Um tava deitado. Então, eu tava lá em cima com ela. Eu tava lá em cima com ela. Ai, caralho. Verdinho. Eu ia atrás, você aí. O quê? Só nos dois. Fica aí. Eu cuido uma porta, cuida outra, Joni. Deberia de ter... Ah, não quero seguir. O Blackbird já foi. Menos mal. Deberia ter só voltado uma C4 aqui no teto. Tinha dois aqui no teto. Seria melhor se fosse o Termite. Tem aí, Joni. Passou o drone aí. Passou o drone aí. Tem na porta já, hein? Agora tem quatro drones. Pegou ele? Ai, meu Deus. Eu não fui pegar um drone. Peguei um, peguei um. Não, peguei não. Ei, capitão. Tem assistência. Cuida aí, Bruno. Pô, Lucão, tu tá de fone? Bruno, você tá com quanto de vida? Tô, tô. Vou ver se eu consigo escutar os caras vindo aqui na minha direita, que eu tô pegando o sapão. Tô com 100. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá lá, eu sei. Tô pedindo pra eu te escutar, gente, na minha direita. Tô ouvindo. Tô ouvindo aí, ó. Aí, ó. Ah, mas eu tenho palavras que eu tô ouvindo. Eu falei, eu falei. Tô ouvindo. Se fosse, tá ouvindo na sua direita. Eu falei que tô ouvindo. O Buck tá na sua direita, Joni. O Sledge lá no fundo. E o Termite junto. Ah, Buck. Eu levei. Levei esse filha da puta. Sozinho, não tinha condição, mano. Eu morri pela granada mesmo. Ah, não. É, foi pela granada que eu morri. Não, mas eu chego. E aí, parece que é quatro. Impuner ele não ficou sobre essa minha morte. Nossa, ilusão. Ah, o cara ficou meu classo. A caveira também jogou bem. Não, não, não. Não vai ficar assim, mano. Ô, qual é? Não, foi o Bruno que votou pro... Foi eu que votei pra ele largar o Black. Por favor, mano. Ela não vai largar, né, velho? Pode ir aqui. Ai, ai, ai. Ah, largou. Ah, não. Foi o Capitão. Foi o Capitão. Como que dá, cara. Na moral. Vamos deixar... Não, a gente não pode deixar o negócio sumir na frente. Nossa, e aí enrolou o pega, hein. De boa, de boa, a gente vai ganhar esse ataque. Ataque é nóis. Eu fiquei assim, Black sem o Valkyrie, é sacanagem. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. No próximo eu vou tentar pegar Valkyrie. Não consigo pegar o drone, mas eu consigo dar o lá nele. Quer dizer, com ele. Ó, tô andando ali na Valkyrie. Na caveira. Cinco segundos pra inserção. Vai virar muita coisa, não. Ah, não. Filha da mãe. É, os caras caçadranho mesmo, hein. É. Vamos lá pela garagem. Quem é que vai ir pela garagem comigo? O Johnny é bom ir pela garagem. Eu vou pelos ossos sapão. Cara, que linda essa arma da Twitch. Com a estampa, né. A câmera, Johnny. Vou estar lá em 3, 2, 1. É dronal ou não? Ih, que dronal, o que é, filho? Vou fechar alguma coisa aí. Opa. Agora alguma coisa caindo. Cuidado aí, Johnny. Tô cuidando da escada. Galera, é o seguinte, ó. É. Tá estourado o assapão em cima de ti, Johnny. O assapão estourado. Calma, com Deus. Vai devagar, viu. Bruno, tu vai entrar? Tu tá cuidando da porta? Tô cuidando da escada. Tem uma câmera da Valkyrie me cuidando. Aí, ó. Mas eu tô na escada, tô na escada. Tô preparado. Ó, parei de mirar na escada. Vou estourar aqui, ó. Eu vou avançar, Johnny. Larguei a escada. Putz, isso aqui também, velho. Tudo aberto. Eita, olha lá, já que a gente já tá o Black aqui. Abre todos os alçapões. Ah, mano. Vou lá no pique, ó. Ó, caralho. Na frente, velho. Porra. Ah, mano. Foi mal. Deus tira em você aí, velho. Eu sei, velho. Porra, mano. Não quero ficar na frente, vai ficar mais bravo comigo, quer ver? Aqui é Valkyrie pelas costas, Valkyrie pelas costas. Na salinha, na salinha. Valkyrie tá entrando pelas costas, devagarzinho. Viu, Bruno? Bruno. Ah, velho. Eu tô ouvindo. Na outra salinha, na outra ela tava. Isso, nessa de frente aí, ó. Eu sei, né? Atividade inimiga. Para de proteger o container. Só falta a Valkyrie que tá nas costas aí. Não. Ah, Bruno. Ué? Eu apareceu que eu matei, que eu matei. Lutão, Valkyrie no corredor da esquerda. Eu achei que eu tinha matado a Valkyrie. Isso aí. Aí, aí, falei. Nossa, não. Aí, aí. Apareceu pra mim que eu tinha matado. Eu achei que eu tinha matado a Valkyrie. Eu tava ligada de mal. Eu ia ficar ali parado, só que ela já tava na minha cara já. E ela anda assim, ó. Que bom. O moleque do Ilegre jogou muito. Tô mal. Tá ótimo, tá ótimo. De boa. Tô mal. Agora não tem, não. Não tem. Agora vai querer a Valkyrie, quer ver? Ó, presta atenção. Ó, falei. Não, deixa eu ir. Dá a Valkyrie pra ele. Já foi uma. Ah, derado. Deixa eu ir uma. Dá a Valkyrie. Deixa eu dar a Valkyrie pra ele, vai. É, eu queria fazer... Vamos supor que ele vai jogar muito bem. Vamos ver se ele vai pegar. Não vai, não vai, ó. Não, não. Não. Quem é que entrou no grupo? E aí, outra foto. Permeza? Tem duas. Você tem. Larguei a Valkyrie, não pegou. Que desfeita. Vamos ver esses malucos aí pro grupo, hein. Ou deixa eu tomar os mesmos. A gente tá gravando aqui, mano. Ah, deixa só nós. Deixa nós, né. Galera, assapão aqui em cima, aqui, ó. Lucão, tem ainda aí, não? Eles não vão reforçar o principal, mano. Eu já usei os dois. Ah, a caveira vai por saúde, mano. Eu pensei em mirar no drone, o Johnny destruiu. Ai, 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 ai. Fecha a garagem, fecha a garagem, corre. Corre. Fecha aí, Guto. Corre. Agora fecha. Quem não pegou, Guiá. Agora corre. Ô, Johnny, conhece esse pixel aqui, Johnny? Não entendi. Conheci esse pixel. Eu também tô num aqui, nego. Aqui, ó. Tô indo aí. Vou dar um grau aí. É, deixa eu colocar a minha cerveja direitinha. Vai tomar bala lá do fundo. Não é muito bom, mas é o que tem. Aqui, ó. Vem aqui no cantinho, inclina a mira pra esquerda. Eu não consigo ver. Tem que tá bem atrás, né. É, tem que ficar bem pro cantinho. Ô, fecha o grupo aí, galera. Não é muito bom, mas é o que tem. Boa, Lucão. Agora eu dei certo, viu? É o que eu falei. Não sei por que, mas eu tô com a impressão que vai ficar com eco. Matei ele, né? Matou ou derrubou? Ei, Doc, ajuda o maluco aí. Não, matei. Ajuda o Luiz aí. Matou, matou. Aqui não apareceu. Onde é que ele tá? Supermite. Ah, ele tá aqui dentro. Ah, ele tá lá dentro. Tá, tá aqui dentro. Caraca. Como é que ele tá mudando daqui? Dá uma ajuda nele boa aí, ó. É, eu dei Doc, dei Doc, dei Doc. Caralho, passou alguém correndo aí. Quem foi? Caveira ou não? Ei, Caveira. Porra. Nossa, levou eu. Que eu desceu? Ah, Caveira entrou na frente. Olha aí, ó. Termite aqui, mano. Que mentir. Oh, Blackbird aqui, ó. Vai me pegar. Fecha o grupo aí, galera. Oh, Bruno. Ajuda a Caveira aqui. O Blackbird tá com bem pouco. Ajudou, ajudou. Fica aí, Bruno. O Blackbird tá com pouco sangue. Muito pouco sangue. Tá com uns 10, eu acho, de vida. Não é, pô. Tamo gravando. O Blackbird tá na salinha, Bruno. Bruno. Tá na salinha. Ah, agora você não vai saber, né? Aquela salinha da garagem, tá ligado? Ah, e por ali mesmo, Bruno. Fica lá. Não, não. Volta, volta, volta. Fica aí. Tava aí, tava aí, o Blackbird. Só tamo em 3. Eu atirei muito nele. Aí, aí, ó. Boa. Aí, falei? Boa, time. Boa, boa, boa. Quanto assistência que eu tô? Quanto assistência, né? É, mano. Tá mesmo. Tamo em 3 aqui. Olha a Caveira aí que ela faz, ó. Ela entra na frente. Viu? Ele tava até sem escudo, ó. Ela tava sem escudo. É, então. Por isso que não mandei o aliens. Sim, eu acho que só tem mais um. Eu quebrei o escudo dele e atirando. Puta. Arrombado. Eles ganharam registro, né? Tá gravando. Eles não ganharam registro. É, Valkyrie, pô, cara. Por que que tá, não? O cara é rápido, hein? 2x1. O cara é rápido, hein? O Blackbird aí. Pegou ele rapidão. Não, demorei pra pensar, mano. Vai, Bruno. Eu fiquei com um bagulho. Ah, Bruno. Não é, Bruno. Não é, Bruno. Pô, Bruno, para, velho. Acabou de abrir vaga pra mais um, viu? O Bruno foi eliminado. Mas já tinha duas águas? Aí, ó. Saiu um. Matei no Drone. Ah, quem é a Twitch? Quem é a Twitch? A Twitch é o Johnny. Me destruiu, né? Safadinho. Só um soquinho só. Essa é o ranking de anão, assim. Safadinho. Ó, não reforçaram o sapão, hein? Não reforçaram o sapão. O do corredorzinho. Tá levando o meu, tá bom, Johnny? Eu disse? É esse mesmo? Ai! Eu tô com a arma da Twitch, mano. Nossa, eu não escolhi nem onde eu ia nascer. Aí, ó. Peraí, eu vou colocar aqui, ó. Ó, destruí. Cara, eu tô metendo um choque geral aqui. O Bandit! Ó, tem um Bandit no meio, tá? Mas lateral tá aberto. Não sei quem é o Thermite. Tem alguém no sapão? No outro lado, vem, Lucão. Não tem ninguém. Ao sapão, não tem ninguém. Eu vou ver se eu consigo pelos registros. Pelo sapão. Não, Lucão, abre aqui pra nós. Aqui é onde? Aqui, caramba! Garagem! Caralho, reforçaram a garagem? É garagem, é garagem! Enfim. Tô buscando o que é registro. Eles não ganharam o registro. É, mas eles trocaram. Nossa, garagem. A garagem é um lixo. Quebraram as câmeras de fora? Quebramos. Vai, eu tô metendo o choque nos negros aqui que você não tem noção, cara. O tanto de choque que eu já dei. Vai, então, pessoal. Olha! Eu tenho só mais cinco pra você ter uma noção. Eu descarreguei o pente de choque inteirinho nos negros. Ó, subiu um na escada da portinha, hein? Tem dois atrás da van. Doc e Hulk. Então, miadaça, hein? Na escadinha tem um. Ó, o Jäger tá ali, ó. O Jäger tá na escadinha. Eu vi ele. Eu tô mirando na escada. Jäger comigo. O quê? Ah, mano. Como é que ele deu a falta tão rápido? Ele tava na minha frente. Ele veio pela função. Nossa. Nossa. Ô, velho. Eu ia ter que gravar esse highlight aqui. Foi muito lindo. Nossa. Quase que eu peguei o... Nossa, eu vi. Você viu? O Jäger. Eu vi, eu vi. Eu deitou ele? Você deitou ele? Alá. Não deitei, não. Tá tudo aí atrás, aí, viu, Bruno? Eu vi isso pra não ouvir dentro da câmera. Ah, não compensa abrir aí, né? Não. Tá os dois aqui, ó. Doc e Hulk aqui, ó. Ele correu. Ah, não, mano. Nesses slides que eu tô usando a secundária dele, ele não tá conseguindo... Ah, não. Ah, não. Vai ficar só eu, porra. Olha ele. Olha ele. Ah, não deu. Eu tava ali, feio. O Jäger. Tá short, mano. Porra, tá vendo o tiro da onde? Tá tirando você aí, cuidado. Olha, ó, viu ele? Ele vai sair aí, vai sair aí. Tá em cima? Ele vai sair aí, ó. Embaixo, embaixo, na garagem. Você não viu ele passando ali? Aí, ó. Boa, Jäger. Não, não, não. Não, gente, pelo menos. Drone, não tem, pelo menos. Não tem mais. Ó, tô com o meu aqui embaixo do carro. Não dá pra ver nada. Ó. Ah, não. Tá vendo? Tá vendo? Olha o Jäger aí, ó. Ah, só pra ir, mano. Puta, ele demorou pra te ver, mano. Demorou. E eu demorei pra ver ele. Eu consegui ver ele. Se alguém tivesse colocado uma Claymore naquela porta, eu tinha levado. Muito fácil. Temos que utilizar mais a Claymore. Garagem, mano. Nós vamos garagem. A gente ganhou nos registros, né? Não é bom no administração. Vamos administração. Bora administração. Porque ali embaixo, na garagem, é muito fácil de defender. Demorou. Vamos que dá, galera. Estamos com um a menos, pô. Nossa, é muito fácil. Joga a câmera lá. Ah, eu sei que era você, a Valkyria. Falar pra jogar a câmera ali. Pra mim pegar os caras no rapel. Não. Deixa eu pegar a Valkyria, mano. Não. 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 Nossa, essa aqui a gente perdeu de bobeira. Tava muito fácil. Eita. Precisa de algum reforço em algum lugar aí? Que tá pra mim, ó. Eu não tenho também. Não tem. Não tem escudo, só. Se eu fosse de 12 de dó. Aí, dá certo. Se bem que eu pedi recruta, né? Nossa, ninguém tem biribinha, ninguém tem nada. Não. Deixa eu passar o sapão aí, mano. Eu tenho o seu 4, mano. Quebrou, não. Pega o drone aqui, ó. Que raiva. Pera aí. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Bruno, quebraram aí. Caralho, é que filha da filha desse drone? Vamos ter gente aqui atrás. Eu tô... Eu não tenho fone, então eu escuto o pato falando se aonde. É, e atrás também tem um fone que tem, hein. Gente, atrás de mim é escudão. É escudão atrás de mim. Ó, então eu tô achando que é um recruta com escudo. Estoura? Não, não estoura não, deixa aí. Ah, agora eu na bala. Você gosta de ser pato certinho. Você vai tomar, Bruno? E é o recruta mesmo. Cadê, né? Eu não sei se é recruta. Mas é escudão. Ah, o Luiz tentou acenar. Peguei. Boa, boa, boa. Ah, mano, deixa eu arrumar essa sensibilidade, mano. E deixa o original sensibilidade, você aumenta? Ah, que tipo assim, meu dedo é bugado, entendeu? Ele não se acostuma com uma sensibilidade, só o tempo tá sempre mudando. Então, hoje ela tá... Agora minha sensibilidade já está 75. 75? Quanto que é a hora? Vai pegar o cara. Não sei. Vou pegar pelo rápido. Tá pra onde? Boa, vai lá, Lucão. Ah, tamo contra quatro. A gente ainda tá perdendo, não sei. Desceu. A gente já tinha descido faz três. Ah, que mentira. Ah, não. Vesguei, 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 vesguei. Desculpa, manos. Mas eu dei um tiro nele. Vai contra dois, hein. Quatro contra dois. Ele vai tentar me buscar, quer ver? Pegou, já era. O bug tá onde? Já era. Não, tava lá embaixo, né? Tava aí embaixo, mas já era. Como assim já era, não? Ele já deve estar em outro lugar, né? Ele não vai ficar te esperando, hein? Ah, sim? Ah, e aí só assim. Eu achei que ele ia me buscar. Ah, não disse que travou no meio da gravação, o Johnny. Não, travou um... Olha aí. O Valkyria vai pegar ele. Aí, ó. O Valkyria, ó. Achou, achou. Tá com a cavira. Aonde? Tá com a cavira. Ele marcou, ele marcou, ele marcou. Já não. Tá no rapel? Rapel, rapel. Desce lá que você pega. Tá lá, hein? Tá. Ah, não, tá não, tá não. Nossa, tá com a cavira lá fora, Bruno. Ô, ô. Aí, Bruno. Ah, que mentira. Acertei a cabeça, eu parei até de atirar. Você viu que mentira? Ah, mano. Ah, não, o cara ficou com um pingo de vida. Se o Johnny der um tiro no pé, ele morre. Já cai na minha... E aí não vai entrar. Aí vai. Mano, você viu? Você tem a cabeça de ele, não pode atirar. Eu vi, eu vi. Olha lá. Ai, que louco. Ah, esse cara falou assim. Eles vão puxar. O cara pensou. Não é? Estamos ganhando. 3x2. Bora lá, Bruno. Bora de Twitch. Vamos estar de novo. Cara, tá muito frio. Vou ter que diminuir. Não, cara. Eu tô pegando. Black Black pegou. Não, cara. Vamos 24 graus aqui que tá congelando. Não, Black Fox. Friozinho, friozinho. Boa, time. Essa rodada tá perfeita, hein? Vamos que vamos. Só vamos. Vamos que vamos. Só vamos. Ganha, hein? Só uma vitória no teu canal. Ai, ai. Vê se meu Wi-Fi de celular tá ligado. Desligar. Tá, tava ligado. Só vamos, Lex. Encontre a localização do container biológico. Eu tô achando que é no mesmo lugar que a gente tá ligado agora. É registros. Registros? Registros. Desligar registros. Entra agora. O container biológico vai no caminho localizar. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser a nossa vítima do drone. Drone da morte. Vocês estavam numa rodada que tinha um cara do nosso time dando choque em um parceiro nosso? Choque na Valkyria e choque na Caveira. Só que eu consegui. Cinco segundos. Ah, fila da mãe. É que é o pau, hein? Quem é que vai estourar a garagem pra eu? Ó, a Ashe foi tentar atar aquele rush e faleceu. Onde foi essa sequência de morte aí? Não faço a mínima ideia pra te falar bem a verdade. Tá, eu não sei que nem louco, Johnny. Cara, os que eu tenho medo. É de desistir da vida. Ó, viu? Ó, sabia? Aqui, Johnny, vem! Ela vai me interrogar! Atira! Vara em mim! Vara em mim! Vara em mim! Ah, vara em mim! Tu tava ali junto! Onde é que tu tava? Ah, matou ela! Boa! Agora sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Mira na escada! Mira na escada! Mira na escada! E aí pula a ver se tem alguém ali na esquerdinha ver se tem alguém na esquerdinha no campo vai ser alguém na esquerdinha aí olha depois dessa parede não tem que tem um pula 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 vou pular para deixar o objetivo olha 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 Onde tá a Valkyria eu tô lá na garagem né me matou aonde a caveira me matou exatamente lá Johnny aí eu vara essa parede aí eu vara aí na direita na direita mais mais um pouquinho aí ó embaixo das prateleiras na verdade morreu foi vai Johnny vai Lucão vai Lucão vai Lucão quebra a porta entra E aí e eu já treinei ó Boa olha esse prefire olha essa essa varada moleque olha essa varada olha só olha só que linda essa jogada ó pra não vou falar na frente levei Manos, isso aí Boa Então é isso aí galera, jogamos muito bem Não ficamos em primeiras Mas aí 7 barra 4 foi perfeito Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, valeu Galera, se despede aí manos Até o próximo vídeo Falou Até mais